Oi, povo santo! Olha, gente, eu trouxe aqui pra vocês verem essa novidade aqui, quer dizer, novidade aqui nesse canal, né? Isso aí, pessoal, são cestarias de jornal que eu sempre trabalhei, também faço, esses tempos que eu não tô fazendo por causa dos tapetes. Essas cestas aí, gente, são todas feitas com jornal velho, revista velha. Vou deixar aqui no topo dos comentários o link do outro canal. Essa casa aí era a casa que eu morava e tinha esse quarto aí, né? Que eu fazia essas lindas cestas. Gente, vendi bastante, tá vendo? Tudo isso aí, gente, é com material reciclável, revista velha, jornal, e tem lá playlist eu ensinando a fazer aí, ó. Vocês, meninas que ficam aí, poxa, eu tô desempregada, eu não tenho com o que trabalhar, tô sem ganhar um dinheiro. Olha aí, gente, que legal você pode tá fazendo. E é bem resistente, gente, é bem resistente mesmo. Aí, eu fiz essas aí, foram tudo, já tem uns dois anos essas cestas que eu fiz. Vendi muito na roça, teve gente que comprou rosinha bebê, comprou amarelo pra botar coisas de criança, né? Não é aconselhável colocar produto muito, assim, pra beber, porque é do verniz, gente, né? Que ela é invernizada. Mas, eu fiz, assim, as redondas, grandes, pra botar fruta na mesa. Cátia, essa aqui é resistente? É sim, pessoal, é muito resistente. Ela é bem amarradinha, olha aí, olha aí, pra você ver, essa daqui já é redondinha, tá vendo? O áudio tá em cima, porque o áudio original não é esse. Vocês vão ver depois, se vocês assistiram o vídeo, que tá diferente o áudio. Essa aqui mesmo eu fiz, essa bem abertinha, que me pediram pra colocar fruta, né? Frutas mesmo, e tem gente que colocava fruta artificial. Ela só não pode, gente, você molhar, jogar embaixo da torneira, mas você pode passar um paninho úmido pra poder tirar poeira, né? Não pode jogar debaixo d'água. Então, esse quarto aí era o quarto da bagunça, onde eu morava na roça. Aí, eu fiz, olha aí, gente, aqui eu botei na mesa, pra vocês verem, toda amarradinha. Essa daí já é toda amarradinha com barbante, tá vendo? Amarrei ela todinha com barbante. E pense aí, gente, Salvador, eu vendia muito, muito, muito essa cesta. Tem também com tampa, teve pessoas aqui na roça que comprou pra botar medicamento, outras pessoas botou fruta artificial, outras disseram, ah, eu quero pra botar pão. Eu disse, ah, gente, pão não, né? Porque pão aí você vai ficar com o cheiro do verniz. Ah, gente, mas eu gosto muito dos meus trabalhos, pra quem acha aí, né, que eu vivo pedindo, a minha vida sempre foi essa, trabalhando, entendeu? Aí, ali, aqui, na casa de um, na casa de outro, tem jornal velho aí, tem revista velha, e botava tudo dentro do saco, ia pra casa, comprava cola, verniz. Ah, Cátia, como é que faz essa cesta? A playlist vai tá no topo dos comentários, convido a você pra ir lá no Saron Artesanatos e Cia, porque pra você não ter aquela desculpa de que, ah, não sei costurar, não dá pra fazer tapete, então faz essas cestas aí, pessoal. Hoje, se eu tivesse fazendo, eu tava vendendo até pelo Mercado Livre, mas eu não, não dá pra eu fazer muitas coisas que eu sou uma pessoa só, né? Esse quarto aí era o quarto aí, ó, era assim mesmo que ficava, era só o quarto de botar material, e eu botava jornal, fiz essa amarelinha aí que vocês estão vendo aí embaixo, porque a dona queria uma amarelinha, e eu fiz, tá vendo, gente? E aí foram as encomendas que a moça vinha buscar. Olha a minha maquinazinha ali, tá vendo? No cantinho no chão? Aí, ó, minhas máquinas de costura, aquela ali eu quebrou, eu joguei fora, e Deus abençoe, gente! Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe!